A xícara de chá de farinha de trigo chega, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sobremesa de manteiga ou margarina, uma colher de café de sal, uma colher de chá de fermento biológico e 100 gramas de margarina para massa foliada e 100 ml de água. Primeiro vamos colocar o fermento junto na água, vamos misturar, vamos acrescentar farinha de trigo, vamos colocar manteiga, sal e açúcar, acrescentar a nossa água com o fermento. Faça misturar até dar o ponto. Depois de sovar dois minutinhos, olha o ponto da nossa água com o fermento. A massa fica assim dura, mas esse é o ponto correto da nossa massa. Vamos colocar para descansar aproximadamente uma hora. Cada vez mais que você deixar horas descansando será melhor. Essa massa já descansou. Vou cortar em quatro pedaços. Deixar um próximo do outro, tá? Vamos levar novamente em cima. Vamos passar o rolo. Vamos usar a nossa margarina, vamos levar na geladeira por enquanto a gente abre a nossa massa. E a nossa margarina. Vamos cobrar novamente. Agora vamos abrir novamente. Depois que vocês abrem, vocês dobram novamente. Essa direção vamos abrir novamente. Essa farinha de trigo vocês retiram. Agora vamos cortar. Simplesmente vamos fazer isso. Agora vamos enrolar. Da mesma forma eu passei um pouco de farinha de trigo branco. Um distante um do outro, tá? Você sempre põe para baixo. Vamos deixar descansar aproximadamente uma hora. Já descansou com uma gema e uma colher de manteiga quase derretida. Agora vamos misturar. Vamos pincelar. Vamos pincelar. Vamos levar no forno dos 20 graus aproximadamente uns 15 minutos. Olha que espetáculo, gente. Fica maravilhosa. Olha isso. Fica maravilhosa. Olha isso. Super leve. Vocês vão amar. Vamos cortar para vocês verem como fica por dentro assim, tá? Tchau, tchau, tchau. Olha que massa. Olha que massa. Olha que massa. Olha que massa. Olha isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Olha como fica, gente.